Alegria do Senhor é a minha força, Ele eu cantarei Alegria do Senhor é a minha força Alegria do Senhor é a minha força, Ele eu cantarei Alegria do Senhor é a minha força Te neguei minha tristeza, me deste Tua alegria Por mesmo eu jamais serei Te entreguei preocupações, me deste a Tua paz Por mesmo eu jamais serei Te entreguei todo o meu medo Me deste a Tua fé Por mesmo eu jamais serei Te entreguei preocupações, me deste a Tua paz Por mesmo eu jamais serei Vamos! Alegria do Senhor é a minha força, Ele eu cantarei Alegria do Senhor é a minha força Vamos! Alegria do Senhor é a minha força, Ele eu cantarei Alegria do Senhor é a minha força Nas palmas Para sempre vou cantar Nas palmas A Tua alegria A Tua alegria Para sempre vou cantar Da Tua alegria Para sempre vou cantar Da Tua alegria Alegria do Senhor é a minha força E eu cantarei Alegria do Senhor é a minha força Alegria do Senhor é a minha força Não dá pra cantar alegria assim, ó Alegria do Senhor é a minha força Alegria do Senhor é a minha força E eu cantarei Alegria do Senhor é a minha força Alegria do Senhor é a minha força E eu cantarei Alegria do Senhor é a minha força Alegria do Senhor é a minha força Alegria do Senhor é a minha força Nós confiamos em Ti, Jesus Alegria do Senhor é a minha força Alegria do Senhor é a minha força Alegria do Senhor é a minha força Deus está aqui E venceu por mim Eu sei Meu Deus não se avala Onde for eu iria? Onde for eu irei? Sempre em Ti confiarei Na frente vai Senhor Na frente vai Senhor Tua voz me guiará E o Teu nome vou levar Eu sei, não falharás Eu sei, não falharás Eu confio em Deus Eu confio em Deus Me desesperarei Eu sei, meu Deus não se avala Deus está aqui e venceu por mim Eu sei, meu Deus não se avala Ele não se avala Ele não se avala Aquilo que começou É fiel pra terminar Nunca falhou E lutará por mim Minha esperança está Só em Jesus Cante isso Aquilo É fiel Ele é fiel pra terminar Seu voz Mais alto, igreja Só em Jesus Aquilo 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 que começou É fiel pra terminar Nunca falhou E lutará por mim Minha esperança está Só em Jesus Só em Jesus Só em Jesus Eu confio em Deus Me desesperarei Eu sei, meu Deus não se avala Deus está aqui e venceu por mim Eu sei, meu Deus não se avala Eu confio em Deus Eu confio em Deus Eu confio em Deus Me desesperarei Eu sei, meu Deus não se avala Eu confio em Deus Eu confio em Deus E se nós confiarmos, nós também não seremos abalados Jesus, nós clamamos o nome santo, poderoso, maravilhoso de Jesus Você pode fechar os seus olhos nesse momento, erguer as suas mãos Começar a aclamar pelo nome de Jesus Nós clamamos, nós te amamos, te adoramos, Jesus Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Deus forte nas batalhas Que nunca falhará Só nele a vida é eterna E não há outro igual Em seu nome, ó Cristo, gigantes são vencidos E toda montanha moverá Fiel em suas promessas Todo poderoso És tu, Jesus Jesus Deus forte nas batalhas Deus forte nas batalhas E nunca falhará Só nele a vida é eterna Sobre ele a vida eterna Termina o que começa Termina o que começa Termina o que começa Todo poderoso Todo poderoso És tu, Jesus És tu, Jesus Ele é forte nas batalhas Ele é forte nas batalhas Ele não nos desamparás Ele não nos desampara Ele é forte nas batalhas Ele é forte nas batalhas Ele é forte nas batalhas Em adoração Amém Ele é exaltado Amém Ele é exaltado Em adoração Me prostrarei Em seu nome, ó Cristo Gigantes são vencidos E toda montanha moverá Fiel em suas promessas Termina o que começa Todo poderoso Em seu nome, em seu nome, ó Cristo Gigantes são vencidos E toda montanha moverá Fiel em suas promessas Termina o que começa Todo poderoso Em seu nome, ó Cristo Gigantes são vencidos E toda montanha moverá Fiel em suas promessas Termina o que começa Em teu nome, em teu nome Em teu nome, ó Cristo Gigantes são vencidos Não há montanha que vai ficar na sua frente Não há montanha que vai ficar na sua frente Porque o nome dele é poderoso Ele é Jesus, ele é salvador Ele é o Cristo Ele cura, ele liberta Então diga isso com toda a sua força Não há montanha que vai ficar Não há montanha Em teu nome, em teu nome Em teu nome, em teu nome